Fala galera, beleza? Hoje eu tenho a alegria de trazer pra vocês aqui esse baixo de Oliveira modelo Wave É um baixo fretless de Oliveira, esse aqui é um 5 cordas que foi construído pra Adirson Lá da cidade de Olinda, Pernambuco, ali pertinho de Recife, beleza? Adirson encomendou ele e nós tivemos essa alegria de produzir esse instrumento Ele é um baixo fretless, que tem os fretlines aqui nesse carro, ó, marcaçãozinha Você tá vendo de longe aí, parece até que é traste, mas ele é um baixo fretless, certo? Ele não possui trastes, com captadores Bartolini, tá? Arraxas Gotô, certo? É um baixo que ficou bastante leve, né? Selecionamos madeiras leves Colocamos essas longarinas aqui de meio pra dar uma estabilidade no braço Ele é um baixo que possui essa caixa cuxa aqui na parte superior Então isso também ajuda muito, né? Na leveza, deixar o baixo mais confortável Ele possui uma escala de 27 trastes Você vê que a escala dele é maior, né? Possui, desculpa, trastes não É 27 fretlines, né? Como é um baixo fretless, não possui trastes Mas ele tem 27 casas E esse acesso aqui, ó, a todas as casas Se dá aqui através dessa cavidade, ó, que a gente produziu aqui, ó Muito bacana, então ela é muito confortável Na parte de trás tem esse rebaixo aqui Então é um baixo muito confortável Essa parte de baixo aqui também permite que você apoie bem na perna Certo? Ele tá com preamp de oliveira, né? Pra variar, pra dar a potência dele aqui Teria que ter esse preamp aqui, né? Que a gente sempre coloca Com a chavezinha de ativo e passivo Chave Tony Shape E uma coisa aqui importante de falar pra vocês é o seguinte Antes a gente fabricava esse modelo com ponte toda de madeira E os carrinhos aqui da ponte eram feitos em osso, né? Então assim, dificultava um pouco a questão da regulagem Então nós modificamos No vídeo até que eu fiz com outro Wave Eu falo que nós deixamos de usar a ponte de madeira Pra usar aquela ponte Monorail Pra facilitar na regulagem Só que esteticamente não ficou a mesma coisa, né? A gente perdeu um pouquinho da característica do Wave Então a gente fez o seguinte agora Pra ficar tanto esteticamente bacana Quanto legal pra regulagem A gente fez a ponte aqui de madeira E usou aqui, ó, os carrinhos da Monorail Então agora a gente tem um baixo que ficou esteticamente muito bonito E também a parte funcional, a parte de regulagem agora resolveu Então agora o padrão do Wave É ter a ponte em madeira, né? Fabricada manualmente assim como todo o instrumento E os carrinhos aqui em metal, beleza? Agora vamos deixar de conversa, né? Convidei um baixista aqui, super parceiro Um cara fera demais Nosso parceiro Ismael Miranda, né? Então chega de conversa Agora vamos mostrar o som Vou passar o baixo aqui pra mão De quem sabe tocar E deixar ele falar um pouquinho Sobre o instrumento também pra gente É, pra mim é uma alegria, né? É, testar Primeiro é testar, né? Esse baixo do Adilson Essa obra de arte que a gente está vendo assim Cara, quando você tiver a oportunidade De chegar na sua casa desse instrumento Você vai se deliciar com um instrumento muito bonito, né? E muito confortável de tocar É... Muita gente não conhece, né? O baixo Fredras, ele não tem traste Então você consegue tirar um som Bem particular, né? Então, ó Os harmônicos Você consegue tirar efeitos Que você não tira num baixo Comum, né? Contraste Então, ele é um baixo muito legal Eu particularmente adoro esse instrumento Gosto de tirar Eu tenho até um... No meu disco Tem uma música que eu gravei Em homenagem ao meu filho Que é com o Fredras E foi um dos primeiros Fredras Eu dei Oliveira Que era de Paulo Rio Então, assim Pra mim é uma alegria Estar testando esse instrumento hoje aqui Ela me deu essa oportunidade De tocar Há algum tempo eu não tocava Quero já cobrar ele aqui Que tem que fazer um pra mim Um wave Eu vou fazer um pra mim Porque eu adoro tocar Fredras E a sonoridade que ele nos proporciona É muito agradável E gostosa Mostra, por favor, Ismael Aqui o acesso Aqui nas últimas casas Aqui também Aqui é maravilhoso Se você consegue tocar No caso seria até aqui Era a última casa Que normalmente a gente tem A gente teria mais E você ainda pode brincar aqui Até onde não tem a marcação É Então, você pode brincar, né? Deixando que Ismael Tá tocando aqui, né? Ele tá ativo Mas também ele tem a função passiva Aqui, ó Ele reduz um pouquinho o ganho Mas também deixa o timbre muito bonito Ele é um baixo ativo, né? Que possui um preampo de oliveira Mas também ele funciona muito bem Sem o preampo Vou desligar aqui o preampo Pra você ouvir a sonoridade dele É só o som do captador E aí quando a gente liga o preampo Aqui a gente tem a função As funções, né? A gente consegue brincar aqui com o grave O médio E o agudo aqui E a chave tone shape aqui também Vou zerar um pouquinho o grave E o peso de Ilens, Ismael? É muito leve, né? Muito leve O cara toca aqui 5 horas tranquilamente Sem problema nenhum É um dos modelos mais leves, né? Da de oliveira É o Wave, né? Ele possui essa caixa acústica aqui Também essa entrada Então deixa o instrumento bastante leve Muito confortável É um instrumento muito gostoso de tocar E um lance interessante Você tocando com ele Ele tá aqui do jeito que tá Entrando na placa, né? Sem equalização nenhuma Você pode adicionar um reverb Que vai dar uma sonoridade bem legal, né? Verdade Colocar aqui um reverbzinho Que vai dar um cor bem interessante Vamos ver Vamos ver E a gente tava selecionando aqui uma música, né? Pra Ismael tocar Pra mostrar a sonoridade do fretless E aí a gente pensou numa coisa, né Ismael? Que é bem diferente Pouquíssimas vezes eu ouvia alguém tocar esse estilo no fretless E aí a gente resolveu fazer algo diferente Selecionamos uma música aqui Um forró Pra Ismael tocar o forró do fretless Os caras estavam meio... Tavam meio enrascados aí, viu? Tavam meio enrascados O cara é fera do forró Então eu sei que ele toca com qualquer... Qualquer instrumento que colocar na mão dele aí Eu sei que ele toca Então Ismael agora vai fazer um som pra vocês aí Um forró do fretless Hum, vamos embora Tchau, tchau 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 E isso não tem de me contar Muita coisa imensa Em todo mundo sempre tem que ver Se a hora me deixa Não está falta de escolas E eu não sou uma noiva Mas alegria Eu não tenho que lá no meio E eu não tenho que ver Eu não tenho que ver Boa noite, mas alegria Ela tem que ir na folhão E creio, e creio Que ainda é incrível Não vou começar Que não haja vida Amém, que o produto não me quer Todavia me alegrarei 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 E ainda é minha vida Amém, que o produto não me quer Que não haja vida Todavia me alegrarei 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 Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado De curtir o som dessa máquina Conhecer mais sobre esse Wave Bass Cinco cordas frédulas da De Oliveira E se você tiver alguma dúvida Sobre este modelo ou qualquer outro modelo Da De Oliveira ou até mesmo sobre o preamp Abaixo desse vídeo aqui Eu vou deixar um linkzinho do nosso WhatsApp Pode entrar em contato conosco que pra gente vai ser Uma alegria ter atendido e tirar todas as suas dúvidas Beleza? Parabéns a Dixon Mais uma vez, que é o proprietário dessa máquina Que a gente vai estar enviando pra ele agora Na verdade eu acho que ele vai estar vindo pegando Está vindo pegar aqui pessoalmente Leandro, que é nosso gerente de vendas Falou que acha que ele está vindo pegar O instrumento aqui pessoalmente Onde está ansioso Vai nem esperar Acho que ele vai vir pegar aqui Uma hora pertinho, acho que dá uns 400 quilômetros se não me engano Talvez até um pouco menos Então vai ser um prazer receber a Dixon aqui Então agradecer também a Ismael Miranda Eu que agradeço Está vindo prazer de testar essa máquina Estava com saudade de tocar um fretless E hoje foi massa Vamos começar a falar do seu aí Os caras me pegaram Para tocar um forró no fretless Meu irmão É fera É top demais Então valeu Ismael Mais uma vez Obrigado E se você não é inscrito Já se inscreve aí Deixa o seu like Ativa as notificações E envia esse vídeo aí Para os seus amigos Se você gostou Beleza? Então um abração E até o próximo vídeo Valeu Miranda Valeu E até o próximo vídeo